Don't trip, rap não é viagem mano, don't trip Só um freak, cobrando esse pico tipo John Wick O poderia muito tempo e deixado na voz Ensinar negócios entre nós, então é pessoal Homem de lata que foi expulso do mundo de ós Tá querendo um coração novo em rede social E se achando especial, com som comercial Esquece o essencial, esse mal é o que anda Esse paqueta, só de vida acaba paga Minha lindica, babaiaga, assusta a voz É um babalu, falou demais, chiclete acerta Filho chora, mas não vê, hein mano Refel versus Big Bang, que Refel começa E aí Refel, chama a animação dessa galeria Vem geral, vem geral, vem geral Ei, 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 ei O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Sangue E uma bebida azul com cheiro de desinfetante O que vocês querem ver? Sangue Ae, demorou demais a rima é peste Demora menos que a volta do Wilde Belair para a Filadélfia Vai demorar um pouco menos e é assim que chega É Filadélfia que seu flowzinho é manteiga Derrete, não é de mussarela, não tá bela Enquete, sabe que não representa a favela de internet Agora cê deu trela pra poder falar que a sua rima E a Margarete hoje não tá bela Ae, então eu sigo na questão É Filadélfia de queijo hoje cê é o rei queijão Entende dessa fita que eu sigo assim cê é tolo Só que seu rei queijão é vendido em tijolo E sua fita não conta, tá ligado? Que eu vou seguir no B agora no improvisado Lembrando Filadélfia e eu vou na moral Abriu a geladeira e cê ouviu a cantinha do comercial E ae, migão? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ah, levanta a mão Cabeça a manteiga, velho Vai! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Vai morrer Tipo assim, fazendo aquela natalidade Já que é manteiga cê não colocou as verdades A diferença é que no couro dele já arde Não é Filadélfia é que ele não tem a qualidade Desculpa te dizer Essa é a manjada Desculpa, reféu Pra você a coisa tá nivelada Se bem que esse cara só faz o adete Filadélfia crumitiza e viajou na maionese Ae! Sabendo que você já era, já era Reima fraca, o big não tolera Fala de margarina ou manteiga, olha que choro Deve ser por isso que é banhado assim os seus ouro Ha! Né não? Por isso que eu vou fazendo Olha só a que eu represento Olha só a diferença desse jeito Ele é mentira Margarina achando que o dia é manteiga Só que não é bem assim Cê sabe mano que hoje vai ser o seu fim Cês lembra da marca de manteiga lá da criação? Cê acha que tá voando porque tá comendo aviação? Cê é louco mano, vamo pedir um patrocínio aí pra manteiga Cê é louco, vamo pedir um patrocínio aí pra manteiga Os caras tão fazendo merchandising aqui hein Para não para aça imagina Eiffel! Big Mike! Tão fazendo migão Terminou o começo Ninguém parado! Levante a mão em! Levante a mão dada Antes era gordinho e tomava refrigerante O que vocês querem ver? Sangue! Agora eu tô na dieta, eu só como cinco lanches O que vocês querem ver? Sangue! Uou! 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 Big Mike, rei do som Pois é, eu sei que eu sou rei do som Na verdade, eu sei daqueles que tem o dom Enquanto se ajoelha e só faz um dom, dom, dom É marca de manteiga, você é clay, mas não é bom Olha só, eu chego tipo clay E som, porque eu tô tipo vadibraria Pois é, manteiga é uma marca tipo o Filadelfa Só que eu sou o Filadelfa, você é vencido que você te faria Eu sou tipo uma cesta que não consegue acertar Por isso eu sei bem como quer que é Eu sei muito bem a reação quando o Big rima É tipo o Smith chegando no Bel Air, né não? Eu nunca vi tanto talento em um cara só Tipo, é isso mesmo aí que você tá pensando Por isso tá olhando pro chão, porque volta o pão E desse jeito, dessas formas, você tenta tá se inspirando Eita porra, e aí, responde esse cara Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Falou é um monte de marca, sem caô Nenhuma rima sua foi bom, aqui cê não rima com vigor Então, cê sabe com certeza, pra te matar você é um sebo E sua rima tá na mesa Pegou? Cê sabe que eu falo pra tu? Uns pente mil, pelo visto é um barbecue Aê, cê sabe mesmo que eu não vou parar Pra te bater nesse freestyle que é pra te esculachar Falar de molho, sua rima é bastarda Cê vai ganhar, deixa pra depois, deixa pra mastarda Tá ligado que assim, que tão independente Eu vou mandando até o fim, é assim que eu vou fazer na levada Não se junte pra grupo, que no meio do moio leva martelada Aê, isso daí não acaba pra você Cê sabe mesmo agora que eu vou desenvolver Pode ir para o beat, não tem erro, já tá bom Na quebrada cê é conhecido de tempero, só sazon Terceiro! 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 Que salpa aí, hein cara? Terceiro! 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 Eu começo agora, o bicho pega! Vai, levanta a mão Eita, porra! Vai, levanta a mão É assim ó, alto e forte assim ó E vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Aê, aê, aê Quer falar de manteiga, cê tá rancinza É que cê gosta de andar com Dória nas paredes cinza Tá ligado? A Dória era pra matar, não deu bom pra sua rima Só que agora vai secar Tá, cê falou até que era a Sazon Tô respondendo até porque eu sou até o tempero da vovó Tem outra marca de tempero que cês vão lembrar É que eu entro na sua mente e olha só que nó Não consegue, entra na mente na levada Não entra na minha mente que ela é criptografada Tá ligado o demo? Eu vou no improvisado Realmente é o Galdo Knorr, seu pensamento é quadrado É quadradinho, tá ligado mano que eu vou no sapatinho É, pois é, eu entro na sua mente criptografada Só que é código binário, um zero e não arruma nada É uma prensa, mas não se esquece que o na frente faz toda a diferença Ó, e agora, assim que tá, você perdeu a batalha, é melhor se aceitar Um na frente nunca me afronta O que eu quero é um na frente e mais 50 a 0 na minha conta, palha É esse mesmo que eu vou ter, é por isso que o rap bom contra você eu vou fazer Então isso que acontece pode passar Se realiza quando o cara na boca tem disciplina e começar a trampar Tá ligado? Que assim compõem Vocês não foram o que cê quer, não realiza se exibe seu sonho Eu trampo sim, por isso que você trava Eu trampo fazendo rap, revolução através das palavras Então, cê já viu seu arrombado Como é que você é MC e você vai trampar calado Palmas pra essa batalha Olha os caras pedindo o terceiro, mano Olha os caras, mano, é terceiro, velho Vamos, já tá no terceiro, cara Vamos lá Eu não venho mais Parando para as imagens, Refel Big Mike Big Mike, primeiro finalista da noite Palmas pro Refel, que mandou demais, mano Ele não vale, cuzão, essa faixa, ele não vale, não vale